Música Pronto gente, mais 5 minutinhos estamos chegando no hospital Nabucodonosco 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 Fica na Caxangá, esse é o hospital que a gente vai, vou tentar gravar para vocês, não sei se eles vão permitir E falar também o valor, a gente vai ter um desconto porque o hospital, a clínica vai fazer o exame Tem convênio com a TAP, que é a companhia aérea que a gente está viajando Então vamos lá, a gente tem uns 10 minutinhos ainda para chegar lá Música Música Beleza galera, chegamos aqui, eu falando hospital, mais uma clínica, olha só Nabucodonosco Fazer aqui o exame Vamos lá Música A gente nunca fez esse exame, todo mundo que saiu aqui que fez o exame saiu tipo com a lágrima nos olhos Mas é preciso fazer né, então vamos ver o que é que vai dar isso Música E aí Besson Música 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 Eu posso só filmar que eu tenho que parar o meu YouTube? Sim, só eu mesmo. Ai gente, a moça autorizou aqui compartilhar o meu sofrimento com vocês. Todo mundo curioso, se a gente só quer morar em Portugal eu tenho que fazer esse teste. Eu já moro, agora eu tenho que fazer porque eu vou voltar. Exatamente. Passou o nariz assim? É? Pronto, só isso. Acabou? Não, exato, vai começar agora. Vai baixar. Vai passar. Pronto. Tá com vontade de espirrar da bichinha. Vai espirrar. Obrigado. Senão eu não botei minha máscara aqui dentro. Boa sorte. Obrigado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Posso ir agora? Tchau. 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 Dia da nossa volta pra Portugal Mas tem essa icógnita aí Será que a gente vai voltar? Será que o resultado Do nosso exame Vai detectar Não vai a gente estar naquela ansiedade Não consegui dormir direito Não consegui mesmo Tô muito ansioso Eles falaram pra gente lá na clínica que o resultado sairia hoje Segunda-feira A partir do meio-dia Tanto o meu quanto a dona Onça ainda não saiu Não saiu e estamos na expectativa Será que vai dar certo? Tô aqui com um papelzinho que eles deram pra mim Lá da clínica Nabucco Lobos Aqui em Recife Eles deram uma chave e uma senha de acesso Pra gente estar verificando a partir do meio-dia O resultado E até agora nada Tô muito ansioso Mas vamos falar aqui com relação Ao exame A nível de valores O pessoal vai querer saber Rubens, quanto é que vocês pagaram? Essa clínica A sede dela fica em Maceió Quando o Andresa ligou Pra saber de preços Eles falaram A clínica que atendeu Foi o pessoal lá de Maceió Eles falaram que o valor seria de 300 reais Mas como nós somos clientes TAP Eles tem uma parceria E teríamos um desconto de 20 reais E ficaria 280 Pra nossa surpresa Quando chegou aqui na clínica filial Em Recife Na Avenida Caxangá Eles me surpreenderam E disseram que o valor não seria 300 Mas sim 280 E que teríamos um desconto de 40 reais E pagamos apenas 240 reais Por cada exame Ou seja, 480 reais Meu e da dona onça Algo bem bacana Diga-se de passagem Depois vocês pesquisem Aí a gente sabe que várias clínicas Cobram valores diferentes Também houve outra clínica aí Que também tem convênio com a TAP Que era quase 400 reais Então é uma questão de vocês pesquisarem Já com relação ao procedimento Ao exame Vocês puderam ver como é que funciona Bem simples Rápido Pra Andresa ela falou que foi super de boa Foi tranquilo Pra mim eu confesso que fiquei um pouco Uma agonia Mas também não é nada do outro mundo Mas isso também a gente sabe Que vai de cada pessoa Tem gente que tem uma sensibilidade maior Se incomoda Eu me incomodei um pouco Que negócio Que roção lá dentro da minha venta Aquela agonia mais suportável Beleza? Meu Deus do céu Vou enfartar Já saiu o resultado Do exame da dona onça Olha só Ela mandou pra mim Agora o laudo O da dona onça Graças a Deus Aparece aqui Não detectável Ou seja Covid na dona onça Ok A gente espera Que pelo fato A gente tá junto 24 horas Beija pra lá Beija pra cá Encangado Dormindo junto O meu também Seja assim Mas ainda o meu Está indisponível Vamos aguardar Vou estar aqui atualizando Na expectativa Que dê tudo certo E que finalmente Eu possa começar A fazer as malas Que eu sequer Comecei a fazer Eu sou muito ansioso De sair Eu posso ser Que eu esteja Então eu não gosto De estar me precipitando Mas fico pronto Louco Tô louco aqui Vamos esperar mais um pouco Ver se o meu Também ficar Com o resultado disponível Gente Incrível Incrível Estou aqui A tempo De enlouquecer Olha só A hora Vou mostrar aqui Pra vocês O horário Agora 4 4 e 2 da tarde O meu resultado Ainda nada Andresa conseguiu Entrar em contato Com a clínica Porque o provável Seria que por volta Do meio dia Recebesse também O meu tal Como foi o de Andresa Entrou em contato Com a clínica Conseguiu falar lá Depois de muito Estresse Conseguiu falar Com a doutora lá Que fez Eu acho que O exame Não sei E ela disse o seguinte Que ficaram com dúvida Na minha coleta E mandaram fazer Novamente a análise Do procedimento Lá Ou seja Tudo indica Que como o de Andresa Deu Não detectável Possa ser que o meio Já tenha acusado Que eu estou infectado E eles devem ter pensado Pô Como é que eles são casados Vivem juntos Estão juntos Um está E o outro não Então voltaram A refazer a análise Do meu Da minha coleta Então Disseram que eu tenho Que esperar mais um pouco A clínica lá Fechou agora As 4 Já não tem como Entrar em contato Com eles Pela linha Talvez só pelo WhatsApp E aguardar Sendo que eu tenho Que estar no aeroporto As 6 Ou seja Tenho no máximo Mais uma hora Para sair de casa Chegar no aeroporto As 6 O meu voo É as 9h20 Se não me engano 9h25 E pronto Estou nessa Bem gente Após respirar Aqui meia hora São 6h da tarde E infelizmente Eu testei Positivo Para o covid Eu não vou falar Disso agora Que eu estou Com a cabeça Muito quente Estou chateado Tenho que assimilar Ficar mais calmo E no próximo vídeo A gente fala um pouco Sobre isso Tá bom? Valeu E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto